Hoje foi divulgado em Brasília o resultado de uma avaliação internacional feita com estudantes brasileiros. O Brasil avançou no resultado de matemática entre todos os avaliados. A pesquisa é realizada a cada três anos e atinge 65 países. O desempenho dos estudantes brasileiros avaliados pelo PISA em matemática saltou de 356 pontos em 2003 para 391 em 2012. O resultado coloca o Brasil em primeiro lugar no avanço da pontuação. Países como França e Canadá tiveram redução no desempenho dos estudantes no período. De acordo com a pesquisa da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, melhorias no sistema educacional e nas condições econômicas, sociais e culturais dos estudantes do Brasil contribuíram para o resultado. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, atribui a evolução a iniciativas como a Olimpíada da Matemática que estimula o aprendizado dos alunos. São mais de 20 milhões de estudantes que participam. É uma das maiores Olimpíadas da Matemática no mundo. E seguramente esse entusiasmo, esse estímulo, gerou um avanço que é esse. Nós fomos o país que mais melhorou em matemática. Seguramente a Olimpíada foi fundamental. De acordo com o PISA, o Brasil também foi o segundo país que mais incluiu alunos nas escolas, atrás apenas da Indonésia. Foram 420 mil matrículas a mais entre 2003 e 2012, na faixa etária de 15 a 17 anos. O estudo da OCDE aponta ainda que o Brasil foi o que mais avançou no investimento em educação de 2000 a 2010. Para o ministro Aluísio Mercadante, o resultado demonstra o esforço do país em promover a inclusão dos alunos, mesmo com menos recursos que os países mais ricos. Nós somos um país que a riqueza por habitante é menos de um terço dos países que nós estamos aí nessa amostra. E portanto, o que nós investimos em educação, apesar de ser o estado que mais investe, é 28% que eles investem em média. Apesar disso, nós somos o país que mais avançou em matemática, que é o foco da análise desse ano, nos últimos 10 anos. E estudantes, professores e escolas da educação básica pública já podem consultar a relação dos vencedores da 9ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Esses dados estão na internet. Foram selecionados 6 mil medalhistas. O endereço está aí, passou aí na sua tela. E aí E aí E aí